Começando agora, programa Rock Concert, com o melhor do Classic Rock e do Progressive Rock dos anos 70, 80 e 90. Produção e apresentação, Sony, DJ, Vegas, EPM. 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 Música 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 Você está escutando o melhor programa de rock clássico e rock progressivo dos anos 70, 80 e 90 Aqui na Rádio Pegasus, todo sábado das 17h às 19h Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto